O que eu faria? Eu sempre quis ser pai, nunca quis ser um rei Eu sempre ludei por vocês E se for necessário revirar o mar à minha frente Tremerão e caminharão pela minha gente Oh, 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 oh Meu abdice sempre foi diferente O mares e terra sob o céu azul No coração de um pai sempre cabe mais um E se for necessário o mundo temer Tremerão Sobre o meu caminho não vai Levar o filho irá Tremer Irão tremer Pois tudo o que vocês passam eu sou Pelos vasos só da batalha de novo Pois você está Meu maior tesouro Pai, não vamos te abandonar Estaremos sempre juntos Seja terra ou mar E não importa se o mundo temerá A nossa família não se abalará Quando choram, buscam um pai ou um rei Então eu juro que abanderam o haré E não importa se um dia eu cairei Sempre eu partirei Pois sei que fui quem precisou Quando a chama se apagou O dia em que o pássaro não voou Até quando o sonho se abalou A escuridão te tomou Mas eu tentei Tentei Trazer a luz para a escuridão E não saiba que eu tentei Te acolher como um filho mais um dos irmãos Eu perdi você pra ambição E o caminho que trilha já não tem mais volta E porque não quero na tripulação Mas tudo o que queria é meu filho de volta Por bares e terra sobre o céu azul No coração de um pai sempre cabe mais um E se for necessário o mundo temerá Tremerá Sobre o meu caminho não vão Levar o filho irá Irão Tremer Irão Tremer Tremer Pois tudo o que vocês passam só Pelas malas espadas passarem de novo Pois vocês são Meu maior tesouro Mas não vamos te abandonar Estarei por sempre junto Seja terra ou mar E não importa se o mundo tremerá A nossa família não se abalará